Como gerar 5 vezes mais leads para o teu negócio usando uma estratégia que pouca gente está usando direito. Se você está precisando de mais leads, esse vídeo é pra você. Novo por aqui, cara, eu sou o Thiago Reis, fundador da Growth Machine. A gente ajuda a empresa a alavancar resultados usando estratégias de vendas, social seller, inbound market e outbound. Não conhece a Growth Machine? Marca aqui agora, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado. Vídeo novo toda semana onde a gente compartilha estratégias que nós usamos e que nós usamos tanto na Growth Machine quanto em nossos clientes, quanto em nosso curso, com o objetivo de te ajudar a alavancar vendas. E aí o que eu separei pra você hoje? Uma estratégia não convencional pra gerar 5 vezes mais oportunidades sem investir nem um centavo. Thiago, como é que eu faço assim? Então, cara, o que acontece? Pouca gente está usando o LinkedIn em todo o seu potencial ou da mesma forma que nós usamos na Growth Machine. Eu quero te ensinar 3 estratégias que você consegue gerar oportunidades extremamente desqualificadas usando o LinkedIn. Então, estratégia número 1. Produção de conteúdo com o objetivo de conversão. Eu não sei se você já me segue no LinkedIn, vai aparecer aqui o meu LinkedIn, então vai lá, pode me seguir, pode pedir pra me adicionar, pode me seguir. Você vai ver a quantidade de conteúdo que eu produzo diariamente. Basicamente, todos os vídeos que eu lance, que eu compartilho dentro do LinkedIn, eu sempre faço uma ação chamada Call to Action. O que é esse tal de Call to Action, Thiago? No final do vídeo ou no meio do vídeo, eu sempre estimulo a fazer algum tipo de download. Um download que te ajuda muito a estruturar uma boa estratégia de prospecção outbound, por exemplo, é o Kanban Prospect, que inclusive estou deixando o link aqui embaixo pra você fazer download. Só de fazer essa ação, a gente já gera por semana de 300 a 400 novos vídeos por mês sem gastar nenhum centavo. O que isso quer dizer? Que quando eu posto um vídeo e deixo esse link lá embaixo, na primeira semana ele gera de 150 a 200. Ao longo do mês inteiro, ele chega a gerar 400 e algumas publicações nossas geraram mais de mil leads em apenas um mês. Então, sacou? O que você vai fazer? Produzir um conteúdo de valor que entregue algo extremamente relevante pro teu público, pras pessoas que você quer vender. E no final, você faz uma oferta dizendo que tem algum conteúdo complementar àquilo que você falou que ele pode baixar. Então, esse é o meu primeiro hack pra você gerar leads usando o LinkedIn, que é compartilhando um conteúdo relevante. Segundo hack é o chamado Social Seller. Social Seller é o processo de vender usando as redes sociais. Você não só vai esperar que a pessoa te encontre, como você vai pra cima dela. Como é que a gente faz isso no LinkedIn, Thiago? Cara, existem muitos passos que você tem que fazer, mas a base de tudo é você entender muito bem quem é seu cliente e criar uma estratégia pra ir ao redor dele, até que finalmente você adiciona e começa ali uma tentativa de levá-lo pra uma reunião. Qual é o erro muito comum que todo mundo comete no LinkedIn? O pessoal acha que o LinkedIn é feito pra vender. O LinkedIn não é feito pra vender. O LinkedIn é feito pra você se conectar com as pessoas e trabalhar pra vender pras pessoas que fazem sentido pro seu negócio. Então, ataque as pessoas que são interessantes pro teu business e que fazem sentido, que estão dentro do perfil de clientes que você tá acostumado a vender. Usando o Social Seller, nós geramos na Growth Machine entre 150 a 200 novas oportunidades por mês. Teve meses que eu gerei mais, teve meses que eu gerei menos, mas essa é mais ou menos a média do que a gente consegue gerar. Muito importante. Tem uma série de passos, aqui no próprio canal você vai ver, eu já fiz um curso inteiro sobre como vender mais usando o LinkedIn, mas é uma estratégia muito útil e muito relevante. Terceira estratégia pra gerar leads, pra gerar 5 vezes mais leads, que pode trazer muito resultado pro teu negócio. Aí, nessa estratégia, você precisa ter a ferramenta paga do LinkedIn, chamado Sales Navigator. Então, assim, uma estratégia muito boa é o que a gente chama de Warm Introduction ou Introdução Quente. O que você vai fazer? Quando você visita uma empresa que você tá querendo vender, quando você é usuário, até no usuário gratuito, mas no usuário do Sales Navigator ele te dá alguns recursos a mais, quando você visita uma pessoa que você quer vender, ele te mostra o que você tem de conexão em comum com essa pessoa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode pedir pra alguma pessoa que você conhece, que também conhece essa pessoa, pra abrir a porta. Então, imagina, eu quero vender pra Microsoft e o Sori, que trabalha junto comigo, já trabalhou em algum momento na Microsoft. O que eu vou pedir pra ele? Sori, será que você poderia me apresentar o diretor XPTO pra que eu apresente um pouco do que a gente tá fazendo na Growth Machine? Então, a Introdução Quente, ela tem uma média de 44% de conversão. Significa que, enquanto uma ligação fria, pra alguém que você não conhece, tem de 1 a 3% de conversão, quando você vai pra uma Introdução Quente, chega a ter 44% de conversão. Então, usa essa estratégia a seu favor, alavanca resultados e gera 5 vezes mais oportunidades. Que é o que acontece? Eu preparei uma semana onde eu vou compartilhar o que eu tô chamando de acelerador de vendas. São hacks, estratégias e o meu framework pessoal de como eu implementei a máquina de vendas em mais de 1.300 empresas ao longo de 2018. Quer acelerar o seu resultado de maneira considerável? Tô deixando o link aqui embaixo. Se inscreve na semana do acelerador de vendas, que eu vou compartilhar tudo contigo. Vou abrir a caixa preta da Growth Machine te mostrando como que você faz pra gerar a quantidade de oportunidades que você precisa pra chegar no resultado que você quer. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!